Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente, diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Quanto mais tu aprendas, melhor é tua vida para ser útil para o Senhor. Não é em vão que tu tenha sofrido o que tenha sofrido? Veja o que diz, segunda carta a Timóteo, nessa mesma linha de pensamento, capítulo 2, verso 11. Se não aprendes nesta lição, então, há outras opções. Se tu não és dócil e aprendes a ser governado pelo que trata com o barro, o oleiro, então vai te acontecer outra coisa. Cais no terreno do rancor e ódio. Começas a se lamentar, começas as pessoas que pensam que o mundo tem uma dívida com eles. Não, que meu papai, isso, que essa cidade, que esse governo, que eu, que não tem me dado oportunidades. Lembra o que Kennedy disse antes de morrer? Ele disse assim, nunca penses o que Estados Unidos pode fazer por você. Pensa o que você pode fazer pelos Estados Unidos. É que o egocentrismo é eu, eu, quem me ajudará, quem se ocupa de mim, me devem, tem dívidas comigo. O mundo tem me pagado mal, a vida tem me pago a mim com um limão. Você já sabe o famoso ditado, se te pagaram com um limão, pegam um copo d'água, corta o limão, um pouquinho de açúcar e faz uma limonada. Ou seja, as pessoas sempre, olha, eu pareço que as pessoas me resolvem. A mim, ninguém resolve nada para mim, eu resolvo. Eu não estou atento do que as pessoas podem fazer por mim, não. Eu faço minhas coisas. Se eu fosse delegar tudo que eu for fazer, imagina. E tem coisa que eu delego, porque esse ministério se encheu de tanta coisa. Mas pare de estar esperando que alguém te dê. Comece a dar. Veja o que diz, segundo a carta a Timóteo, capítulo 2, verso 11. Palavra fiel é esta. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Aqui aplicamos A e B. Um morreu, logo todos morremos. O B. Se morremos, se nos rendemos no forno do Senhor, faça-se tua vontade. Com os mortos, Deus trabalha. Deus usa os mortos, porque uma pessoa que está vivo, se está vivo, seu ego, Deus não pode usar. É problemático. Deus vai terminar perdendo cada vez que te usar. Como a pessoa, você tem medo de pedir um favor a ela, porque vai te custar caro. Tem pessoas que dizem, rapaz, eu acudiria a ela, ou a ele, ou a fulano, mas vai me custar. Porque tem gente, te faz um favor, mas vai te cobrar. Agora aquele que está morto diz assim, ó. Não tem problema, simplesmente te ajudei já. Não tem que me pagar nada. Nem tem que me ligar, nem tem que me agradecer muito. Simplesmente te ajudei. Porque eu me beneficio, te ajudando. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Se sofremos, também reinaremos com ele. Quantos aqui têm sofrido? Pois então reina. Reina. Não fique no sofrimento. Reina, saca daí um reinado. Porque aquele que sofre, se é experimentado em tudo. Se lhe negarmos, ele também nos negará. O religioso diz, olha, perde a salvação. Não está falando de salvação, não. Está falando que se tu te negas a dizer, Deus não vai me dirigir em nada. Minha vida foi abandonada. Deus tem estado a culpado contra a minha pessoa. Deus se esqueceu de mim. Tudo tem sido erros atrás de erros e erros. Meu papai é culpado. Minha mãe é culpada. Isso é culpa daquele, 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 daquele. Olha, eu tive um pastor no sistema que me feriu tanto. Me feriu tanto aquele pastor. Eu estava numa igreja. E eu, quando o Senhor me trouxe a esses caminhos, né? A aqueles caminhos, na circuncisão onde eu comecei. Quando eu era jovem, me sucederam muitas coisas. Muitas coisas me aconteceram. Era ladrão, roubava, enganava. Fazia muitas coisas. Bom, por isso é que eu terminei preso. Porque aquele que rouba é enviado para o inferno. Ou seja, prisão. Qualquer um que morrer vai para o inferno. Para o sepulcro. Então, eu tive uma conversão estilo arrependimento. A circuncisão. Então, quando eu tive aquela conversão. De repente, eu não queria fazer nada mal. Deixei de fumar. Deixei de falar mal. Não via nem televisão. Não bebia, não dançava, nada. Isso era uma vida de santidade. Por anos, assim, jovenzinho. Muitos anos. E eu me dediquei àquela igreja. E eu ganhava 150, 200 dólares. Aí estava meu dízimo, minha oferta. Eu ia à igreja segunda, terça, quinta. Limpava, pintava. Se tivesse que comprar um instrumento, eu dizia. Põe meu nome na lista. Pastor, com 100 dólares aí mensais. Ainda que seja, enquanto eu vou avançando. E eu tive, assim, como dois ou três anos dedicado ao que era igreja. E se acontecia algo, eu estava ali. Se alguém tinha que cuidar de alguma coisa, aí estava eu. Se havia que limpar, aí estava eu. Eu estava aí sempre. Porque eu não tinha mais nada que fazer do que servir ao Senhor. A minha não me interessava nada mais, se não estar na igreja e servir ao Senhor. Então, pois, imagina. Eu me adaptei àquela gente. Foi lá em Massachusetts. Me adaptei. E eu amava a todos. Dominicano, cubano, porto-riquen, peruano, guatemalteco, equatoriano. Havia de tudo. Eu não olhava de onde eram. Eu os amava. Porque eram meus irmãos em Cristo. Olha, mas aquela gente era má. Como vocês. Que vocês são malíssimos também. O que acontece é que a graça, a graça anula a maldade de nossa cultura. E de nossos maus costumes. Mas lá não havia graça. Lá era lei. Então, pois, eu estava entregue àquela igreja. E um dia, houve uma reunião anual, onde são nomeados diferentes candidatos. E como eu sempre fui bom nos números, era a única classe prova que eu passava com boas notas. Mas então, um irmão que me queria, esse me quis muito. Quando nomearam para tesoureiro, eu disse, ele disse, Eu recomendo ao irmão José Luiz de Ressus. Eu notei que as orelhas de toda a congregação, porque eles ainda me conheciam em carne. Eles não sabiam a mudança. Se alguém podia confiar, era eu. Boa gente. Eram os presos. Na prisão lá do Castilho. Essa gente, os criminosos. Ah, sim. A igreja que não tem graça é uma cova de ladrões. Sinagoga. É aí onde mais te criticam e te conhecem em carne. Você sabe. Se você vem daí, você sabe as hipocrisias que você já viu na chamada igreja. Lá não tem amigos. Isso é assim. Olha, sofri. No entanto, depois, quando eu ia crescendo, eu dei graças ao Senhor, porque aquela foi minha melhor escola. Ali eu conheci a hipocrisia. Ali eu conheci o que é um falso irmão. Ali eu conheci o que é gente invejosa. Porque aonde eu tocava, se fazia ouro. Eles eram um montão de chatos, feios, mal tirados, mal vestidos. Eu sempre arrumado. E mais, deveriam se sentir orgulhosos de que eu estava ali, caramba. Mas olha, sofri, hoje reino. Porque todo aquele que sofre, reina. Deus não pode ser burlado. Então, aí diz, se sofremos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Eu não posso negar o Senhor, na minha experiência com aquele pastor. Eu tive um pai alcoólatra. E tudo que eu conheci do meu pai era, como, trabalhava para destilaria de Porto Rico. Olha, o que ele tinha que fazer era chegar no trabalho pela manhã e fazer assim, respirava e já, toda a tubulação já estava inundada. Um pai alcoólico. Por isso eu terminei com problemas. Mas eu não nego a meu pai. Nem nego tudo o que eu sofri ali, porque isso fez tudo o que sou eu hoje. Aquele que te lastimou, te deu treinamento. Aquele que foi hipócrita contigo, te deu treinamento. Quem te traiu, te deu treinamento gratuito. Porque o beneficiado és tu. E tudo que se semeia, se colhe. Então, melhor não negar. Porque senão, cais no terreno do rancor. E quando a pessoa tem rancor, fica amargurado e envelhece. Porque teu corpo não está programado para trabalhar com rancores, com inveja. Nem com luta. Não, perdoa. Sempre vou me lembrar disso. Esse bandido. Oxalá me... Não, tranquilo, tranquilo, Bob. Suavezinho. Isso são, olha, esses são os degraus do teu progresso emocional. Hoje mesmo, proponha-te. Se tens qualquer coisa... Senhor, isso é fácil. Isso é um beliscãozinho de nada para mim. Não me lembrarei mais disso. Está esquecido e enterrado. Não nego, meu senhor. Não nego, meu senhor. Porque, veja, é o único ponto negativo aí. Se o negarmos, ele vai te negar. No entanto, depois diz, se formos infiéis, ele não tem problema com tua infidelidade, com tua debilidade. Se for infiel, ah, cobre fácil. Porque o negar o senhor é assunto de medida. Assunto de guardar rancor. E Deus não trabalha com gente rancorosa. Deus só trabalha com gente humilde. Com aquele que pensa nos demais, o que considera os demais como mais importantes do que a si mesmo. Assim que Deus tem um trabalho contigo. Olha, Davi disse, quem é o homem para que tu te ocupes dele? Penses nele? Mas se tu és um escolhido, Deus não vai te abandonar. Ele sempre guiou todos os teus passos. Veja se não é assim em Gálatas, capítulo 1. Veja o que Paulo expressou depois de ter assassinado e cometido crimes. Veja o que ele pensou em Gálatas, capítulo 1, verso 15. Diz, mas quando agradou a Deus, que me apartou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, revelar a seu filho em mim. Veja o que ele diz. Ainda que ele tenha matado e tenha feito toda a barbaridade que o fez, matou Estevão, um jovem como Estevão. Agora conclui e diz, não, não, não. Desde o ventre, ele já havia me escolhido para esse ministério. Quer dizer que se perdoou. Agora eu compreendo que aqui houve um plano. Estevão pagou com sua vida. Eu fui o culpado, mas eu não vou andar em má consciência. Por isso é que ele diz, de nada tenho má consciência. Porque quando tu esquadrinhas teu andar e tudo que tu fazes e o levas à luz do evangelho, aí tu encontras paz, segurança, limpeza, perdão. E podes levantar teu rosto. Aconteça o que tiver acontecido. Te limpa se aceitas o perdão de Deus. E te sentes um ser perdoado. E dizes como Paulo, certamente não olho para trás. Lançando o que fica para trás. Olha, eu sigo adiante. E não olhe para trás, porque vai te sentir envergonhada ou envergonhado. Simplesmente caminhe adiante e aceita o perdão de Deus. O que aconteceu, você não pôde evitar. Ninguém pôde evitar. Passou. Não negues ao Senhor se passou. Aceita e siga adiante. Porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ele conhece todos os teus caminhos e viu o que tu passaste. E te cuidou e enviou anjos. Olha, que não falte isso, não falte aquilo, mas prove a ele. Põe ao forno mais quente para sacar medida aí. Ele te ama. Digo, o amor é assim. Quando há amor, tu cuidas e proteges e pensas o que está acontecendo. E... e o quê? Do tal famoso livre-arbítrio? Que isso aí, toda religião acredita. Menos crescendo em graça, toda religião é estritamente importante. Que você decida o destino do teu espírito. Vamos ver Romanos 3.10. A ver se é verdade que tu pode decidir. Anote essas coisas para quando as pessoas digam, eu não creio nisso. Por quê? Por Romanos 3.10. Romanos... Volte ao primeiro livro do Evangelho. Romanos 3.10. Como está escrito. Todos aí? Está o quê? Essa é a guerra que nós temos. Com o que está escrito. Ensinando. Temos uma guerra grande. Mas é com o que está escrito. Não com armamentos. E nem com maquinações. Nem com terrorismo. Eu vou montar uma guerra ao sistema. Brutal. Com o que está escrito. Diz como está escrito. Diz como está escrito. Não há justo. Não há justo. Nem ainda um. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Há uma. Se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Diga quem está do teu lado. Senhor inútil. Boa noite. Bem-vindo. Aqui todos somos inúteis. Quanto a vida espiritual se refere. Deus tomou a iniciativa de que tu não entendias e ele te fez entender. Tu não eras justo e ele te justificou. Eu não sei que livre arbítrio há aí. Se não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Então como vai ser aí o final de uma família? Porque o que o livre arbítrio ensina é que Deus criou. Depois ficou de lado. Para ver quem decide por ele. Para daí formar uma família. Imagina. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Deus então se ferrou. Ficou sem nada. Depois que fez uma criação. Escolheu o vaso de misericórdia para formar a família da fé. E agora não há quem entenda. Não há ninguém bom. Não há ninguém justo. Não há quem busque a Deus. Então Deus ficou sem ninguém. Mas Deus não funciona assim não. Deus escreveu um livreto ou um roteiro de um filme. E ele tem aqueles que compõem seu filme. E ele diz. Este eu quero que passe por aqui e aquele por ali. E se sair dali, detenha o filme. Porque eu vou fazê-lo entrar por ali. Porque o filme tem que funcionar. E quando o diretor de um filme diz que é assim. Faz você repetir a cena mil vezes. Até que faça como ele diz que tem que ser. Deus tem tudo sob controle. Deus controla nossas vidas. Falando de bola. Recebo, recebo. Mas você sabe quando... Quando eu não conhecia... Bom, ainda falta conhecer mais sobre regras de beisebol. E quando eu não conhecia... Mas você sabe que em uma equipe... Há alguns rebatedores que se conhecem... Como aqueles que batem na bola com força. E jogam longe, né? O que acontece? Quando você vê um indivíduo desse... O que você espera é que o indivíduo... Olha, bate forte com dois na base. Agora, quando você vê um desses que... O que faz é bater na bola assim... Um toquezinho na bola assim... E jogá-la aí pertinho. Eu me aborrecia. Eu dizia. Mas peraí. O que é isso? Então, me dei conta... Que esses jogadores têm que fazer... Aquilo que o chefe diz. E se ele disser... Ok. Você cabe que o da primeira chegue na segunda. Enquanto ele chega... Toque na bola até ele chegar. Colocar ele na posição de pontuação. Ele tem que fazer isso. Se não... Ele é substituído. Porque os jogadores... Não têm livre arbítrio. É aquele que o técnico disser... E o técnico tem o dono da equipe... Da equipe a seu lado. Aí, ninguém é livre. E até o dono da equipe... Que pensa que é livre... Tampouco é livre. Porque ele é governado pelo... Assim, que tu estás numa equipe de jogo. E Deus quer que tu faças o que ele disser que tu deve fazer. Olha, você sabe quanta gente lá no sistema religioso católico, né? E escreve em livros. Olha, livro da grande Babilônia. Ficou no chão. Nos dois mil anos, tem gente... Olha, tem gente que descobriu a mentira do papado romano. Olha, o governo de Costa Rica passa aos católicos. Somente Costa Rica. 138 milhões do dinheiro dos impostos dos cidadãos. Para que aqueles afeminados e bichinhas lá que estão ali... Para que eles vivam bem. E depois... Recolhem esmola. Claro. Passam aquela sacolinha. E você pode jogar 25 centavos. Não importa se o governo está dando milhões. Porque todos os governos fornicaram. Fornicam com o vinho da fornicação de Roma. E assim também Estados Unidos e todos esses. Passam milhões, naturalmente. Roma deixa um dízimo aí. E leva cento e poucos milhões para o Vaticano. Para engordar ali todos aqueles ladrões e mafiosos que tem ali. Você sabia todo o dinheiro que eles roubam do México? Enquanto há tanta fome, eles pegam milhões de todos esses governos. Naturalmente. O sacerdote, a freira, tem voto de pobreza. Ele não paga imposto. Porque ele não cobra nada. Mas é claro. Ele vive como um general ali. Come do melhor. Tem os melhores carros. E tem de tudo. Copos de prata, de ouro. Vivem como generais. O povo sofrendo. Depois vão ali. Fazem uma missa quando tem alguém ali. E te engano. Esses criminosos brincam contigo. E eu declarei guerra contra isso. Porque já basta de engano. São mentirosos. Não deixam que Deus lhes dirija. São mentirosos. Olha. E assim de pé. Pode ficar em pé. Vamos estar em pé que já vamos terminando. E tu sabe. Olha. Aquele que se meter contra essa máfia. O matam. Porque até agora todos que se meteram foram mortos. E se Deus não tiver me colocado no roteiro de destapar o mistério da iniquidade. Quando você ouve esse mistério da iniquidade na Bíblia. Esse é o papado romano. Esse é o maior veneno. Mas passou desapercebido. Essa é a maior mentira de todos esses bandidos romanos. Começando com esse velho aí. Agora. Se eu não tiver predestinado para apontar essa mentira. A mim também matarão. Digo. Se não tiver chamado. Não. Não. Eu não recebo. Se não estou chamado. Me limpam. Mas se eu estou chamado. Eles são os mentirosos. Todos são mentirosos. Incluindo todos os protestantes que estão na mesma porcaria. Esses pastores assalariados enganando a todas essas pessoas com os conselhinhos todo domingo proibindo, proibindo. E você acha que se atrevem a pregar o que eu prego a você hoje? Não se atrevem. Porque eles têm medo da liberdade. Eles dizem. Conhecereis a verdade. A verdade te fará escravo. Não. A verdade é que te faz livre. Vamos falar da verdade, abençoado. Olha. Olha. Agora. Como você entendeu. Como você entendeu. Que Deus que dirige tua vida, despeça-te do teu irmão e diga-lhe, senhor, senhora, útil, não inútil. Porque agora tu és útil, abençoado com todas as bênçãos.